Música Dezenas de libaneses e palestinos, entre eles crianças que vivem em campos de refugiados no Líbano, participaram nesta terça-feira de um protesto em Beirute, em solidariedade à adolescente Aed Tamimi, e outros menores palestinos detidos em prisões israelenses. O Centro para a Reabilitação de Vítimas de Torturas convocou o protesto, que aconteceu em frente à sede do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na capital libanesa. O grupo leu uma carta que afirmava que a detenção de crianças, a tortura, o julgamento e sua prisão domiciliar não só violam os direitos dos menores, mas também são um crime de guerra contra a humanidade e a infância. Tamimi foi detida semana passada, após protagonizar um vídeo que viralizou na internet, em que enfrenta soldados israelenses durante protestos contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.